A sensação de voltar pra casa, de encontrar aquele monte de gente que você não conhece, mas que sabe que vai torcer junto, é inexplicável. Poder sair, competir e representar as nossas cores significa muito. Ainda mais quando a gente volta com uma medalha no peito. Jogar em casa é diferente. Todo mundo canta junto. A gente sente vibração. Dá um frio na barriga até arrepia. O esporte muda a vida da gente. É sensacional. Não é à toa que os grandes espetáculos são em ginásios, estádios e quadros. Eles absorvem essa atmosfera. E assim chega o Praia Club Sport Bar, colocando todas as emoções do esporte e da música a flor da pele. Tudo com a melhor imagem e o melhor som. E agora você tem um novo palco para curtir os melhores eventos esportivos do mundo e também os musicais. Praia Club Sport Bar. A casa da sua emoção.